Na cidade de Betatui, pra vocês eu vou contar Um fato que aconteceu no dia de carnaval O senhor José Maria, conhecido no lugar Sendo chefe de família, resolveu fantasiar Vestiu uma masca preta e no baile foi dançar Quando ele chegou no baile, no salão, ele encontrou Uma moça fantasiada por ela se interessou Vestida com a masca branca, José Maria então falou Vou conquistar essa garota, com ele ele conversou Daquela hora por diante, só com ele ele dançou Dançaram a noite inteirinha naquela bruta ilusão Tocando abraços e beijos no meio da confusão Quantas palavras de amor saíta do coração A moça tão amorosa construiu grande paixão Parecia bomba branca na unha do gavião Quando foi de madrugada que vinha rompendo a aurora A moça virou e disse Eu preciso ir-me embora Se é Maria então falou Quero que me conte agora Posso nome verdadeiro e aonde que você mora Se me deu consentimento e eu acompanho a senhora Pra ver a feição da moça Ele tirou a fantasia A mocinha respondeu Sofia do Zé Maria O caboclo descarado Não sabia o que fazia Sendo um conquistador De vergonha até premia Por conquistar enganado O amor da própria filha